A Prefeitura de Bacabal, através da Secretaria de Juventude, realizou na manhã do último domingo, dia 29, a segunda edição da Corrida da Juventude, que foi executada em duas modalidades, corrida de pedestres e ciclismo. O evento foi destaque por incluir as duas categorias e desafiar os atletas a correrem pelas ruas que compõem a principal avenida da cidade, saindo da Praça da Uema até a Praça Silva Neto, totalizando um percurso de 5 quilômetros. A Prefeitura de Bacabal, através da Câmara de Juventude, que foi executada em uma área de ruas que compõem a cidade, saindo da Câmara de Juventude, que foi executada em uma área de ruas que compõem a cidade, saindo da Câmara de Juventude. A Prefeitura de Bacabal, através da Câmara de Juventude, que foi executada em uma área de ruas que compõem a cidade. A Prefeitura de Bacabal, através da Câmara de Juventude, que foi executada em uma área de ruas que compõem a cidade, saindo da Câmara de Juventude, que foi executada em uma área de ruas que compõem a cidade, saindo da Câmara de Juventude. A Prefeitura de Bacabal, através da Câmara de Juventude. A cidade de Bacabal tem sido privilegiada com esse esporte. As pessoas têm aderido à corrida, não só pela premiação, mas pelo fato de estar bem, manter a saúde, manter seu estado físico em boas condições. Isso é favorável. E Bacabal hoje conta com mais um evento de corrida, o terceiro já esse ano, e ainda vem mais outros até o final do ano, para privilegiar mais ainda os nossos atletas corredores de Bacabal. Foi muito boa, gostei demais, maravilhosa, nada a desejar não, eu gostei. Chegou a dar uma paradinha, continuou correndo ou manteve o pique mesmo de boa? Parei um pouco, corria, porque é a primeira vez também, né? Só vim para participar, mas gostei e foi gratificante para mim também. Já os ciclistas deram um total de três voltas em toda a extensão da Avenida João Alberto de Souza. Um, dois, três, seis... Um, dois, três, seis... Eu estou muito feliz demais, né? Quero agradecer meu grupo, Loucos por Trilha, né? Pelo apoio, pelo meu grupo também, Ardivas, que estão sempre ali me apoiando. E eu queria ter ganhado em primeiro lugar, né? Mas não deu, mas o terceiro lugar estava além demais. Porque assim, a primeira competição mesmo, primeira corrida competindo. Então eu acho que eu saí muito bem, né? E pretendo fazer mais e ganhar em primeiro lugar. É muito gratificante, porque o ciclismo, ele era mais visário para o masculino. E agora o público feminino, ele tem sido bem mais visto. E a cidade de Bacabal, abrir esses eventos para o ciclismo, que é um esporte que tem crescido muito, é muito gratificante. Preparou para um momento como esse? Como é que você descreve o percurso? Foi fácil, foi difícil? Houve um momento que o corpo ali pediu para dar uma descansada? Não, sempre tem um cansaço. Quem treinou bastante deve ter tirado de letra, mas tem algumas pessoas que tem as suas limitações. Então cada um em seu limite de corpo. Foi muito bom, porque todos os dias eu treino, eu acordo às quatro da manhã para ir treinar às cinco. E eu me preparei muito para isso e tive a ajuda de várias pessoas. E esse evento foi sensacional. Foi nota dez mesmo. Para o sucesso do evento foi necessário uma grande equipe, que se dividiu em diversos pontos estratégicos para garantir a segurança e a credibilidade da programação que encerrou as atividades da terceira semana municipal da juventude. O departamento municipal de trânsito, corpo de bombeiros, polícia militar e o serviço de atendimento móvel de urgência deram todo o suporte necessário, além da animação do evento, que foi realizada pelo DJ Sérgio Duvale. A população atendeu o nosso chamado, porque confia no nosso trabalho, acredita no nosso trabalho. Essa edição da corrida foi bem diferente, porque é inédita. A primeira vez que uma corrida acontece dentro da cidade de Macabal. Segundo, modalidade ciclismo e corrida. Então, um desafio muito grande que toda a equipe da secretaria topou fazer. Isso só é possível graças ao apoio do prefeito, amigo da juventude, o prefeito Edivan Brandão, do apoio do secretário de administração, Davi Brandão, de todos que fazem administração em Macabal. Hoje eu estou muito feliz em estar realizando mais uma edição da corrida e as pessoas participando, colaborando e abraçaram essa ideia. Eu tenho certeza que muitos eventos como esse virão. A prefeitura de Macabal está de parabéns, porque tem incentivado a cultura, tem incentivado o esporte, tem apoiado iniciativas como essa e a gente está muito feliz. Nós vemos aqui um evento bem organizado, um evento cheio de alegria, cheio de amor e as pessoas todas aqui desfrutando desse momento. Isso que nós temos que sentir é gratidão ao secretário de juventude e ao prefeito Edivan Brandão por proporcionar esse momento na cidade de Macabal. Vemos aqui todos o atletismo, o ciclismo, se confraternizando, sorrindo, brincando um com o outro, porque esse momento é para isso, é um momento de lazer, um momento de confraternização, um momento que a gente vem se divertir e contribuir com o esporte da cidade de Macabal. Obrigado.